Esmalte preto nunca sai de moda, você pode usar ele em qualquer ocasião e hoje eu vou mostrar pra vocês que finalizei ele com o verniz roxinho e também com intensificador de vermelho Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e hoje o vídeo é com esmalte preto vou passar algumas dicas pra vocês, tanto de preparação de unha como de finalização eu sei que vocês amam quando o vídeo é assim recheado de dicas e se a sua maior dificuldade é conseguir um acabamento profissional então se inscreva aqui no canal, eu sempre passo dicas e eu trago pra vocês todo o meu conhecimento então não perca tempo, já venha fazer parte da nossa família que assim você vai conseguir fazer o acabamento dos sonhos então pra esse vídeo eu vou usar o intensificador de vermelho e também o verniz extra brilho e pra preparar a unha para esmaltação eu vou usar a base recuperadora e a base niveladora as duas são da Impala então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo a minha unha usando as duas bases eu começo com a base recuperadora, passo na minha unha e já dou uma lambuzada na cutícula vocês sabem que pra fazer a esmaltação escura esse é o ideal porque assim é mais fácil de fazer o contorno e de limpar os borrados no final, tá bom? então sempre reboque bastante a sua cutícula que isso vai facilitar a sua vida depois que eu passei a primeira base, eu venho olhando se já tá sequinha pra passar a base niveladora essa base ela vai tirar as imperfeições da sua unha vai deixar bem lisinha, vai tirar a ondulação ela não vai tirar, ela vai camuflar, tá? é como se fosse um primer antes da maquiagem que vai tampar os poros essa base tem essa função então eu passo ela em cima de uma base fortalecedora pra nivelar bem essa unha eu tô fazendo duas unhas e aí passando palito comentei com vocês que eu tô com um pouquinho de dificuldade pra fazer o contorno perfeito por causa que eu parei de tirar a cutícula e eu tenho a impressão que o esmalte fica escorrendo embaixo da cutícula agora e aí fica manchado então eu acabo fazendo a palitação a cada duas unhas se você faz a sua cutícula, se você tira com alicate então a cada unha tem que passar o palito o esmalte preto que eu vou usar é o Dragão Negro é da Ana Rickman esse esmalte tem uma cobertura maravilhosa na primeira camada ele quase já dá a cobertura total na unha bem perfeito mesmo esse esmalte preto então aqui eu fiz a esmaltação das duas primeiras unhas e aí venho fazendo o contorno assim tá dando super certo pra mim tá gente porque aí o esmalte já seca um pouquinho e não fica escorrendo lá embaixo da minha cutícula é como se ele não parasse de escorrer sabe e aí a cutícula fica por cima acaba estragando um pouco o contorno por isso que eu tô fazendo dessa maneira então vão seguindo aí as dicas porque eu tô sempre fazendo testes e sempre falando pra vocês o que tá dando certo então se você não tá tirando a cutícula faz desse jeito que o acabamento vai ficar melhor eu falo demais em todos os vídeos tem gente reclamando só que gente vídeo pra dar dicas pra vocês pra passar tudo que eu sei eu preciso falar muito mesmo eu sei que algumas pessoas não gostam do tanto que eu falo vocês me desculpem mas eu vou continuar falando não tem pra onde correr não é a minoria que reclama tá gente isso aqui não é eu não tô reclamando não tá só tô comentando que algumas pessoas falam que eu falo demais e também chegamos em 100 mil inscritos que delícia gratidão eu amo vocês vocês sabem que o conteúdo é sempre feito com amor né e vocês se inscreverem no canal é a recompensa que eu tenho de tudo que eu passo aqui pra vocês então eu tô muito feliz pelos 100 mil inscritos ai sejam todos bem vindos tem muita gente nova por aqui já tô finalizando a segunda camada eu fiz do mesmo jeitinho passei o esmalte em duas unhas e ai eu volto fazendo contorno e ai sobra o polegar né coitadinho sozinho aqui então eu tenho que passar o esmalte e já fazer o contorno dele então eu esperei um pouquinho antes de fazer o contorno tá tipo um minutinho uns 30 segundos só pra dar uma secada nesse esmalte ali na minha cutícula desse jeitinho vai dar certo confia em mim prontinho as duas camadas já estão feitas eu resolvi que vou passar um glitter também no anelar ai gente eu gosto de glitter então eu vou passar o Namira 3D da Impala eu recebi muita coisa da Impala na semana passada só reposição além do lançamento da Jupais né então veio muita reposição e esse glitter também veio por isso que eu tô usando ele aqui porque ele é muito lindo por mim eu já passaria ele em todas as unhas que ele é bem lindo mesmo agora que eu só passei ele no anelar eu espero a minha unha secar um pouquinho pra não estragar com o extra brilho tem que esperar essa secagem tá gente pra não estragar tudo então eu espero secar um pouquinho pra depois finalizar eu vou usar o intensificador de vermelho e também o verniz não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo o que eu vejo pessoalmente eu acredito que não vocês me perdoem mas nem tudo dá pra mostrar né pessoalmente ficou maravilhoso mas em vídeo é mais difícil mesmo eu passei o verniz na unha do dedinho do indicador e do polegar pra poder comparar os dois verniz então eu coloquei na unha do dedo médio e do indicador tá por isso que não tá em todas as unhas o verniz vermelho esse verniz intensificador ele tem a cobertura espelhada igual o roxinho a diferença é que ele intensifica mais a cor então o brilho no esmalte preto ele fica diferente é como se intensificasse ainda mais o preto ele não funciona só pra esmalte vermelho pra esmalte preto também eu amo e toda esmaltação que eu faço de esmalte preto eu uso intensificador de vermelho dá pra ver certinho a diferença que no indicador tá com intensificador e na unha do dedo médio ainda não tá com nenhuma finalização é só o preto mesmo eu vou passar o verniz roxinho pra mostrar pra vocês o verniz roxinho também tem essa cobertura espelhada então ele não muda nesse aspecto de deixar a esmaltação espelhada o que ele muda mesmo é o brilho na esmaltação tá gente então tô finalizando tô passando o palito pra ficar bem limpinho esse contorno que aí facilita a minha vida né assim fica bem fácil fazer toda a limpeza do esmalte preto no anelar que eu apliquei o glitter eu também optei por passar o verniz roxinho pra não alterar a cor do glitter se eu passasse o vermelho ia dar uma alterada mínimo mais ia e eu não queria que ficasse os glitters todos vermelhos por isso que eu passei o roxinho não passe de mágica essa unha vai ficar toda sem borrado com a limpeza bem feita perfeitinha olha que coisa mais linda se fosse rápido assim né gente não mostrei a limpeza porque senão ia ficar muito extenso o vídeo dá pra ver bem que os dois tem acabamento espelhado tanto o intensificador quanto o verniz roxinho no indicador tá o vermelho e na unha do dedo médio tá o roxinho vocês conseguem ver essa diferença de brilho? eu não sei se eu tô conseguindo ver direito no vídeo gente pessoalmente é nítido e parece que no vídeo não tá aparecendo isso vocês vão falar que eu tô com lorota né que eu tô com conversa fiada mas é verdade o brilho é diferente mas algumas coisas na câmera não consigo mostrar eu ainda tô conseguindo ver um pouquinho diferente o indicador mesmo em vídeo só que pessoalmente é mil vezes mais gritante essa diferença sabe? dá pra você diferenciar bem um extra brilho do outro aqui em vídeo não tô mostrando mesmo realmente não tá dando muito bem pra ver vocês devem estar achando que eu tô de piada né mas não tô viu gente de verdade tô rindo aqui vendo as imagens e agora nem tem muito o que fazer né porque já tá gravado e é isso que eu tenho pra trazer pra vocês hoje então não brinquem comigo mas se você não tá conseguindo ver essa diferença aqui no vídeo tá mínima mas eu consigo ver mínimo mas vejo tá gente faz a sua esmaltação com esmalte preto finaliza com um verniz intensificador de vermelho pode ser de qualquer marca e aí depois volta aqui contar pra mim que você gostou que você ficou surpresa que o brilho ficou diferente eu quero saber também o resultado aí com vocês dá certo sim fica um brilho diferente na esmaltação confia em mim porque eu sempre passo dicas que dão certo e eu espero gente que apesar de não ter conseguido mostrar tanta diferença pra vocês que vocês tenham amado o vídeo de hoje e como sempre foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês beijos e até a próxima tchau 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 Obrigado.